A matéria, inclusive, nós... Já quero adiantar, Sr. Presidente, com relação às medidas provisórias que estão propostas, portanto, provavelmente teremos um processo de votação, saber se a mesa esperará até que cenário, qual a previsão de condução dos trabalhos, para que possamos todos nos organizarmos aqui, Sr. Presidente. Muito bem, vamos aguardar mais um pouco. Eurico Júnior. O senhor tem quatro minutos. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo essa tribuna para falar de um poeta que todos cantam, mas poucos sabem de sua vida. Falo de um homem que integrou a Academia Brasileira de Letras e no Legol, um dos maiores símbolos da pátria, o hino nacional brasileiro. Estou falando de Joaquim Osório do Quistrada, autor da letra desta música que muitas vezes nos faz chorar de alegria e emoção, porque, posso afirmar, ela é a alma manifesta do Brasil. Quantas vezes ouvimos aqui, nesta casa, o hino nacional, a força destina tão grande que emociona e faz muitos verterem lágrimas com os versos de Osório. O hino, a letra de Joaquim Osório do Quistrada, tem a suprema capacidade de provocar no brasileiro o orgulho de ser brasileiro. Joaquim Osório do Quistrada e Francisco Manuel da Silva, autor da música, inventaram o momento mágico. Nenhum brasileiro baixa a cabeça quando ouve o hino nacional. O hino nacional também tem capacidade de unir a todos. Somos uma nação, um povo, um país unido, quando cantamos o hino nacional. E quem foi esse homem que escreveu poucos versos e se popularizou com apenas um poema, a letra de uma música, o hino nacional? Joaquim Osório do Quistrada nasceu em 29 de abril de 1870. Portanto, hoje completaria 143 anos de idade. No estado do Rio de Janeiro, na região hoje, é conhecido o município de Partido Alferes, antes pertencente a Vassouras. Joaquim Osório do Quistrada foi poeta, crítico literário e professor. Seu primeiro livro de poemas, Alvéolos, foi lançado em 1886, pelo conjunto da obra, pela contribuição à literatura. Em 1916, Joaquim Osório do Quistrada foi conduzido à Academia Brasileira de Letras. Joaquim Osório do Quistrada foi filho de militar. Sua mãe, Dona Mariana Delfim do Quistrada, era casada com Luiz de Azeredo Coutinho do Quistrada, que era tenente coronel. Osório estudou no Colégio Imperial Dom Pedro II, recebendo em 1888 o grau de bacharel em letras. Na época, Osório enganjou-se na campanha pela abolição da escravatura, auxiliando José do Patrocínio. Fim do curso, mudou-se para São Paulo, matriculando-se na faculdade de Direito em 1889, e ao mesmo tempo escrevendo no jornal Diário Mercantil. Dois anos depois, Osório abandona o curso de Direito e vai para a Diplomacia, nomeado para atuar no Paraguai, ficando a cargo por um ano. Regressando ao Brasil, foi morar em Minas Gerais e depois no Rio de Janeiro. Na sequência, foi o Espetor-Geral de Ensino, bibliotecanário do Estado do Rio de Janeiro e professor de francês do Ginásio de Petrópolis. No Rio de Janeiro, assumiu como rejeito interino da cadeira de História Geral do Brasil, do Colégio Pedro II. Em 1905, decidiu-se renovar, largando o magistério e dedicando-se de fez à literatura e à imprensa. Na época, ele colaborou praticamente em todos os jornais diários do Rio de Janeiro. Em 1910, dirigiu o jornal Correio da Manhã, quando criou uma sessão de crítica literária. Registro Literário, uma novidade que se implantava no jornalismo da época, mantida de 1914 a 1917, no Correio da Manhã, e a partir de 1915, também no Imparcial. O Registro Literário ocupou a página do Jornal do Brasil, de 1921 a 1924. Este poeta, de poucos mais importantes versos, tornou-se famoso por causa das críticas literárias que fazia. Os autores temiam suas palavras cruéis, decisivas muitas vezes para aceitação ou rejeição de suas obras. E foi por conta de sua pena crítica que Joaquim Osório do Quistrada tornou-se um homem respeitável na literatura. A poesia mais conhecida de Osório do Quistrada é a mais próxima do romantismo. A letra foi incorporada à música de Francisco Manuel, quase 80 anos depois de composta. Isso graças a um concurso realizado em 1909, ganho por Joaquim Osório do Quistrada. A música do hino é de 1831, tinha uma letra que não agradava. Foi aberto o concurso para a escolha do novo hino nacional, ganho por Leopoldo Miguez. Ocorre que mais uma vez a letra não agradou. Cobre a Deodoro da Fosseca como proclamação da república. Em 1889, resolveram o problema. A obra de Leopoldo Miguez seria o hino da proclamação da república. E a música de Francisco Manuel seria o hino nacional. Mas o problema persistia. Qual a letra? Faltava uma poesia que estivesse à altura da nação. Por isso, em 1906, foi aberto um novo concurso para a escolha da letra do hino nacional. Em 1909, foi aclamada a vencedora poesia de Joaquim Osório do Quistrada. E em 1922, foi oficializada como hino nacional brasileiro por decreto do presidente Epitácio Pessoa. Senhores deputados, permitam-me agora que trata de um aspecto histórico. Ocorre que na minha história política, encontras com o desse grande poeta. Fico orgulhoso. E comigo estão todos os nascidos em partido ao férias. Por sermos conterrâneo de Joaquim Osório do Quistrada. Orgulhosamente me apresento como natural de Vassouras e de partido ao férias. Onde também nasceu o grande poeta e crítico literário. Sua obra invaidece o povo de partido ao férias. Essa gente boa que me trouxe a Brasília e a quem eu devo muito. Nesse lugar, nasci como ser humano e para a política. Disso muito meu orgulho e ainda mais em saber que sou o conterrâneo do homem que fez a poesia que está sempre presente nos grandes momentos da nação. A fazenda freguesia, notabilizada pela fuga de Manoel Congo, voltaria a cena em 1965 pelas mãos do embaixador Carlos Magno. A aldeia de Arcozelo foi criada, aliando a arquitetura original da sede da fazenda com adaptações de outros prédios. E a formação do maior núcleo cultural da América do Sul. Hoje, como deputado federal eleito pelo PV do Estado do Rio, quero dizer a todos os brasileiros que a terra de Osório do Quistrada já deu ao Brasil um grande presente, o maior poema que emociona a todos. O que o Partido Alférez agora precisa é que o Brasil dê um presente ao Partido Alférez. E estou apresentando o projeto para a criação da Faculdade Federal de Artes na histórica cidade de Partido Alférez, no Centro Cultural da Aldeia de Arcozelo, da FUNARTE, que é do Ministério da Cultura. O que estamos querendo com esse projeto é a criação da Universidade Federal, é resgatar esse patrimônio da aldeia de Arcozelo. Só penso na população de Partido Alférez. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ou não? Sr. Presidente, não. Palavra, V. Exª. Sr. Presidente, naturalmente nós não temos quórum, mas nós temos três medidas provisórias que se nós não iniciarmos, pelo menos, a discussão da 590, eu temo, e não é responsabilidade, V. Exª e de ninguém dos presentes, mas eu creio que seria adequado, se nós pudéssemos, se V. Exª concordasse, os parlamentares aqui presentes concordassem também, que nós pudéssemos, pelo menos,